Bem-vindos a Como Sobreviver a Uma Explosão Nuclear. Mas antes, não esqueçam de comentar mais como sobreviver pra eu postar aqui. Se você tiver o azar de estar numa zona de impacto de uma bomba nuclear, é isso que você pode fazer pra tentar sobreviver. A explosão nuclear tem seis estágios. Flash de luz, onda de calor, liberação de radiação nuclear, bola de fogo, rajada de ar e precipitação radioativa. Tudo isso acontece muito rápido, mas alguns sistemas de alerta conseguem te dar alguns minutos pra reagir. Primeira dica, não pegue a estrada. Você não vai saber pra onde é seguro ir e provavelmente só vai entupir as estradas, e o carro não é um lugar seguro. Segunda dica, encontre o maior prédio comercial construído perto de você. Se ele tiver um porão, melhor ainda. Se não tiver, vai bem pro centro do prédio. Essa é a melhor estrutura contra explosão, calor, radiação, enfim. Fique lá dentro e não olhe pra explosão de luz. Você pode ficar temporariamente cego e te deixar vulnerável aos escombros. Mesmo assim, você pode acabar com danos severos, mas a melhor opção é você ficar em algum lugar abaixado. Quando estiver em um lugar seguro, tire todas as suas roupas e tome um banho com água e sabão. E boa sorte!